O Teatro Por Que Não? é um grupo de teatro independente, formado por acadêmicos do curso de artes cênicas da UFSM. Em março de 2012, o grupo irá apresentar o espetáculo Abajur Lilás em Portugal. A Juliette e a Luísa são integrantes do grupo e irão falar um pouquinho mais sobre essa oportunidade. Juliette, como que surgiu essa iniciativa de ir para Portugal? Então, em aproximadamente abril desse ano, mais ou menos, o coletivo Chão de Oliva entrou em contato com a gente por e-mail, porque eles estavam pesquisando grupos brasileiros que não estivessem no eixo Rio-São Paulo para propor um intercâmbio, uma troca, e por isso entraram em contato com a gente e também com outros grupos. Aí a gente começou a dialogar e, no início, eles nos propuseram que a gente tivesse um namoro, entre aspas. Aí começamos a trocar informações sobre como é que era feito aqui o teatro, como é que era feito lá, como é que eles se organizavam lá, como é que a gente se organizava aqui, até que surgiu o convite do João, que é o diretor do grupo, para a gente se apresentar lá em março do ano que vem. Depois disso, a gente começou a pensar se era viável, se não era, e decidiu, então vamos. Então vamos, aí lançamos a campanha, por que não em Portugal, para arrecadar a verba para a viagem. E é isso, eu acho. Estamos saindo em campanha, porque o dinheiro ainda não foi todo arrecadado. E quanto tempo que vocês vão ficar lá? A gente vai ficar uns dez dias, aproximadamente. Como que está a expectativa? Está ótima, por enquanto, está ótima. E, Luísa, do que se trata a peça O Abajur Lilás? Então, O Abajur Lilás é um texto do dramaturgo brasileiro Plínio Marcos. Inclusive, esse foi um dos critérios que ampliou o interesse do Chão de Oliva pela peça, porque eles valorizam muito os dramaturgos locais. E aqui, no caso, a gente também está valorizando o dramaturgo nacional. O Abajur Lilás foi escrito em 1969, durante a ditadura, quando ela tinha recém-estourado. Então, essa peça foi censurada por muito tempo, porque ela tem uma pegada de falar de opressão. Ela fala de uma maneira análoga, ela fala da ditadura, porque ela se passa dentro de um prostíbulo, onde três prostitutas são submetidas à violência física e moral, pelo dono, no caso desse prostíbulo, e o seu serviçal, que é, digamos, um leão de chácara. E ela tem, digamos, muita violência contra a mulher e repressão. E ela fala sobre uma dessas prostitutas que resolve revolucionar. Então, ela quebra o Abajur Lilás como revolta, como ato de revolta, e ali o circo começa a pegar fogo. Então, tem a questão do dedo duro, que era muito presente na época, que hoje em dia a gente não sente tanto, mas, conversando com pessoas que viveram, a respeito da ditadura, elas realmente contam que isso era muito forte, de quem era amigo de quem, quem não era, de até que ponto você está do meu lado e até que ponto você não está. E sem contar que ela mostra uma parcela marginalizada da sociedade, e que a gente, muitas vezes, não tem contato. E por isso ela é muito atual. E, às vezes, a gente, no dia a dia, não percebe como isso está na esquina da nossa própria rua. Então, eu acho que o Abajur Lilás coloca uma lente sobre essas questões. Como que você vê essa experiência de ir até outro país e contar um pouco dessa história do Brasil? É uma experiência única, porque é uma troca, a gente imagina, a gente não tem dimensão ainda quando chegar lá e quando estiver acontecendo de fato, que a gente vai conseguir sentir e depois ainda tem um tempo para absorver. Mas é uma troca artística, cultural, muito interessante, porque o Chão de Oliva é um coletivo, ele é um centro de difusão cultural que já existe há mais de 20 anos, 25, no caso. Esse evento que a gente está participando, ele é um aniversário de 25, é tipo, está sendo lançado o aniversário de 25 anos. Então, eles têm uma estrutura, uma formação muito forte. E nós estamos, assim, agora, recém fechando dois anos de grupo. Então, imagina como vai ser importante, sabe, de alguma maneira a gente estar lá trocando, conhecendo também grupos de outros lugares que vão para lá. Vai ser muito interessante, vai ser muito bom. Certo. Boa sorte para vocês, então, gurias. Obrigada. Quem quiser conhecer, então, um pouco mais do grupo Teatro Porquê Não, pode acessar o site www.teatroporquenão.com.